A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A voz, meu coração, meu irmão pra receber A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração, meu irmão pra receber Você orou, você chorou, você pediu Para o Senhor tua vitória receber Mas o Senhor agora te uniu Está mandando um anjo te entregar Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória que Jesus te concedeu Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória que Jesus te concedeu A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração, meu irmão pra receber A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração, meu irmão pra receber Você orou, você chorou, você chorou, você pediu Para Jesus que queria receber Mas Jesus te ouviu, ó meu irmão Está mandando a vitória que Jesus te concedeu Está mandando a vitória pra você Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória já está nas tuas mães Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória já está nas tuas mães A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração, meu irmão pra receber Abra agora teu coração, meu irmão pra receber Abra agora teu coração, meu irmão pra receber É, é, é...